É um calendário louco sendo punido por ser competente. É isso, aconteceu com o Palmeiras no ano passado. Foi o vice-presidente do CDF, o Francisco Noveleiro. É, o cara falou, ah, ninguém mandou ganhar tanto, sabe? Que coisa louca isso. Aí o Atlético Paranense, mesma coisa, o Flamengo também. Então, assim, na minha visão, acho que o time deveria ser punido por ser competente, né? Eu acho que não tem lógica isso, né? Eu me estranho, o Noveleiro é tão bem inteligente, meu amigo, inclusive. Não acho que... Será que ele disse isso? Vocês têm certeza que ele disse isso? A frase é a seguinte, quem mandou querer ganhar tudo? Vê se o presidente do Palmeiras abre mão, ele não é obrigado a jogar, mas ele quer ganhar. Pode abrir mão, não é obrigado. Quer fazer caixa, ganhar prêmio da CBF, de quem vai transmitir nos campeonatos? Fala pra torcida pra abrir mão de alguma coisa, né? Pra você ver. É, o futebol é... Tem que dar uma repensada também, acho. Tem que dar uma repensada nas datas, né? Porque o desgaste é grande. É porque o que eu estava falando, por exemplo, É amanhã o Atlético e o Palmeiras ou é depois de amanhã? Amanhã o Atlético e o Palmeiras. Atlético Mineiro e o Palmeiras. O Palmeiras deve vir com o time reserva. Já teve, né? Na final. Não, é, é. E aí vai ter agora o Campeonato Brasileiro. Sendo que a final do Libertadores é sábado. Então, assim, ninguém vai cobrar o Palmeiras pra botar o time titular nesse jogo. Mas imagina se o Palmeiras estivesse a um ponto do Atlético Mineiro, por exemplo. Como é que ia ser esse jogo? Os caras botam a final do Libertadores, tipo, nas três rodadas de final do Campeonato Brasileiro, muito doido isso. Não, imagina, e a final do Libertadores tá marcada há mais tempo. Mas aí que faz o quê? Tem que botar o time titular. Se fosse decidir o Campeonato Brasileiro. É, aí, aí o cara corre o risco de perder o Campeonato Brasileiro e o Libertadores tem um lesionado. Correr risco faz... Correr risco faz... Correr risco faz o impacto da vida, né, Igor? Com certeza. Fazer o quê? Mas é? Mas eu não sei o que eu faria, não, se eu fosse treinador. Não sei o que eu faria, não, cara. É uma sinuca de bico difícil de resolver. Porque se você tá em segundo lugar, você tá na Libertadores ano que vem. Principalmente que faltando poucos jogos. Você não vai perder o segundo lugar, no caso, se fosse isso, se fosse essa relação. Mas você tem a Libertadores no fim de semana, que é um título que leva ao Mundial. E falando de grana, entra da grana. É, ainda tem isso, né? Mas é, não é fácil. Bom, é. Ia fazer um mistão, né? Ia fazer um mistão, cara. E deixar uns cinco, quatro, cinco na reserva, se precisar do pão, hein? Mas eu acho que eu acabaria dando prioridade pra Libertadores, porque um título internacional... Tu correria risco de não ganhar o Libertadores, podendo ganhar aqui. Não ganhar o Brasileiro. Porra, aí é complicadíssimo. É muito complicado, né? Eu não quero ser treinador, não. Deixa pro Falcão. Viu a pressão que nós estávamos falando antes?